Priscila está com uma tosse há mais de 40 dias e tinha medo de vacinar com medo de piorar. Eu pensei, ah, será que eu estou com alguma coisa que se eu tomar vacina posso até vir piorar, né? Por isso que eu não estava tomando. Muitas dúvidas têm feito com que as pessoas que têm direito à vacina contra a gripe não procurem os postos de saúde e até mesmo as clínicas particulares. Por isso, esse grupo de médicos se reuniu para esclarecer os mitos. Um deles é o medo que muitas grávidas têm de se vacinar em qualquer fase da gestação. A grávida precisa ser vacinada, não há nenhum risco da vacinação na grávida e ainda vai proteger a criança que ela está em formação após o nascimento. Lembrando que a criança só vai poder vacinar a partir dos seis meses. Então, quem protege a criança até os seis meses é exatamente a mãe que se vacinou. Outra vacina importante, porém esquecida atualmente, é a contra o sarampo. E é justamente por isso que a doença voltou com tudo. Se a gente comparar o começo de 2018 com 2019, o aumento de casos foi de 130%. Se chega uma pessoa com sarampo num ambiente onde todas as pessoas ainda são suscetíveis à doença, nove terão a doença. Então, é uma doença altamente transmissível, grave, leva muitas crianças à morte quando pega a doença. Então, nós precisamos proteger principalmente pessoas que não têm certeza se foi vacinada ou não. A meningite é outra preocupação. A vacina contra a doença do tipo C é fornecida pelos postos de saúde. Mas atualmente, a do tipo B é bem frequente em Goiás. Ela pode causar amputação de membros, deficiências no corpo e na mente. Existe sim a necessidade de que as crianças, os adolescentes tenham tomado as vacinas mais amplas, né? Porque se protegem do C, sim, fornecido pela rede pública, com abrangência boa. Mas existe a necessidade também dos outros sorotipos, como proteção total de meningite e meningocócicas, que a gente tem vacinas. Para quem tem medo de vacina, só tem um remédio. Muitas pessoas deixam de tomar a vacina por falta de informação, né? Então, a informação é muito importante.